A CIDADE NO BRASIL Quando ele deixou Exu, foi para o exército, se viu o exército, quebrou a cara lá no Rio de Janeiro, andou pedindo favor a um e a outro para se apresentar e terminou por chegar a ser o artista que ele ainda hoje é. E deixou esse material aqui. E o muito que se fala de Gonzaga ainda é pouco. Porque você liderar o movimento musical no Rio de Janeiro, que não é fácil, mas não é tão difícil como você sair dos altos sertões brasileiros. Uma região considerada ultra, ultra e subdesenvolvida e chegar ao ponto que o Luiz Gonzaga chegou. Durante toda essa época, ele mostrou quem era o Nordeste e revelou essa parte do país que muita gente não sabia nem que existia. Essa é a verdade do nosso país. E hoje o Nordeste é olhado com outros olhos, não só pelo próprio país, mas pelo mundo. O mundo hoje conhece o Nordeste. Através de quê? Na obra de Luiz Gonzaga. Daí a importância que Luiz Gonzaga continua sendo para a eternidade. Ainda não. 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 Obrigado.